Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou levar uma rede pra navarra pescar Olhando as pernas, morenas, cagas, amigamar Eu vou pra mar e vou morar em Jacarepaguá Tinho no céu, perto do mar em Jacarepaguá Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou embora, mamãe, do Rio de Janeiro morar Eu vou pra mar e vou morar em Jacarepaguá Tinho no céu, perto do mar 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 em Jacarepaguá 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 Jacarepaguá